O que é que estás à espera? Todas as pessoas. O que é que vês no ensino? O que é que vês no ensino na obra? Ah, as escrituras. As escrituras. O Anto vai ser na obra. O Anto vai ser na obra. Quais são os dois homens próximos? Então, o que vai ser? Ela é móvel e muito velha. O que é? Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.